Questão 6, que é a última questão, nós temos uma carga no vácuo, né, e temos um cilindro imaginário de altura 2L e raio A, essa carga está no centro do cilindro, vamos desenhar aqui mais ou menos o cilindro, né, vamos bossar aqui mais ou menos o raio A, né, altura 2L, a carga está mais ou menos no centro, fluxo elétrico através de uma das tampas, digamos a tampa de cima, é isso que fica calculado. Vamos olhar aqui mais ou menos de lado o cilindro, né, observe que essa superfície cônica, né, partindo do vértice que é a carga, né, a gente observe que essa superfície cônica subtende uma calota esférica, né, com esse raio, né, e o fluxo que passa por essa tampa, é o mesmo que passa na calota, uma vez que não há carga entre a calota e a superfície. Então, é fácil calcular esse fluxo, porque se o ângulo sólido for ómega zero, né, o fluxo que passa por essa calota é a fração ômega zero sobre 4π da carga Q, né, onde 4π é o ângulo sólido subtendido para uma esfera, né, fechado. Ómega zero, por sua vez, é a integral da diferencial de ângulo sólido, com φ varia de 0 a 2π, digamos que o ângulo θ varia de 0 a θ 0, senθ, dθ, dφ. Então, ômega zero vai dar 2π, que é a integral de dφ, integral do seno de θ da menos cosseno, invertendo o limite, dá 1 menos cosseno θ 0. Basta calcular, então, o ângulo, o cosseno do ângulo θ 0. Se o raio é A, isso vale A2 mais L2 elevado ao meio, isso vale L, cosseno de θ 0 vai L sobre A2 mais L2 elevado ao meio, ou seja, o resultado vai dar 1 menos L sobre A2 mais L2 elevado ao meio. Então, esse é o resultado da calota, né, e nós temos o fluxo que vai ser a razão, esse parâmetro, esse valor, ômega zero sobre 4π, que vai dar 1 meio, 1 menos L sobre A2 mais L2 elevado ao meio, e a gente pode aqui mesmo fazer o fluxo, né, para economizar o papel, o fluxo vai ser Q vezes, né, Q vezes, isso aí que vai dar Q sobre 2, 1 menos L sobre A2 mais L2 elevado ao meio, que vai ser a resposta final. E aí E aí E aí E aí